Os diretores de Vingadores tornaram o projeto algo pessoal após Vingadores, Ultimato, Tom Holland será protagonista de Sherry, próximo projeto dos Irmãos Russo. Essa será a quarta colaboração entre o ator e os cineastas após Capitão América, Guerra Civil, Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. O site afirma que os diretores tornaram o projeto algo pessoal. Baseado na história real de Nick Walker, o livro acompanha um jovem se casa com sua namorada de colégio antes de entrar para o exército e partir para o Iraque. Um médico de guerra, ele não está preparado para a realidade cruel e, de volta à sua casa, enfrenta o vício devido ao estresse pós-traumático. O soldado só se sente melhor quando assalta bancos para o vivenciar de novo as situações de combate. O Walker roubou algo em torno de 40 milhares de dólares e foi preso em 2011. Sherry estreou na lista de mais vendidos do The New York Times em 14º lugar. O filme não tem data de estreia. O filme não tem nada de metallurgia. O Brasil não tem nada de...